Eu sou Cláudia e sou arquiteta, moradora do Rio e fiquei muito encantada com o projeto do Bioparque que eu assisti um pedacinho, que eu recebi na internet e resolvi me tornar sócia. Eu fiquei encantada com o viverão, porque a gente fica muito perto das aves e as aves são elegantes, são lindas as cores, você realmente vê o colorido, que coisa bonita, é muito agradável estar aqui e ouvir esse barulhinho também, desse piar, esse bater de asas, é uma coisa deliciosa. Eu vim aqui hoje e estou muito encantada, porque tudo que eu vi no projeto, realmente eu estou vendo que é uma realidade e em breve todo mundo vai poder participar e ver esse lugar muito bonito, muito histórico também, é uma coisa muito emblemática do Rio e a gente ter uns espaços amplos para os bichos e animais silvestres, está muito organizado, é um visual bonito e bem natural, acredito com bastante conforto para cada uma das espécies. Gosto muito de estar participativa nesses projetos novos da cidade, acho que são coisas muito interessantes e é muito bom a gente sentir esse pertencimento da cidade, a gente também poder fazer alguma coisa e não só assistir e esperar que façam. Isso é uma conquista junto de todo mundo, eu acho isso muito bom, muito importante para o cidadão e também acho que esse lugar é muito bonito, de uma natureza muito exuberante e que é um lugar perfeito para você montar um projeto desse porte, com conforto para os animais, para uma diversidade enorme de espécies e essa troca também de diversas espécies no mesmo espaço, também acho muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui hoje e acho que é um projeto que merece que todo mundo participe. Estou muito feliz de estar aqui hoje e acho que é um projeto que merece um projeto que merece um projeto,